O carro já atado, o que é que tu estás aqui a fazer, meu irmão? Estou a calibrar o banco. Estás a calibrar o banco? Então o que é que tu precisas saber de mim para calibrar este banco brutalmente brutal? Então preciso saber se isto é um carro... Então, stoners, 6K, exatamente, VP90, 1XXX, 6K, BXXXX, basicamente, tu ali metes também a medida dos pneus e tudo, que é para ele depois fazer o ajuste. Bem pessoal, hoje estou aqui para aquele que é provavelmente o último vídeo do Ibiza neste estado. Bem pessoal, tudo bem convosco ou não? Hoje estamos aqui então com o Ibiza no banco do M5, banco este que tu podes alugar ou apenas usar para medir. O que é que eu quero dizer com alugar? Imagina que tu tens o reprogramador, porque o teu reprogramador quer contigo afinar o teu carro. Vocês podem alugar este banco de potência e afinar aqui o vosso carro, tal como eu já fiz com o TT, se vocês bem se lembram, e outra vertente então, tal como eu vou fazer hoje, a medir o vosso carro e ver quanta potência tem. Malta, é verdade? O 6K vai... Chega aqui, fala aqui. O 6K hoje vai ser medido, porquê? O carro, basicamente para contextualizar, chega aqui, chega aqui. Peças vagas, chega aqui. Nem se aguenta em pé. Estava cansado. Confirmas isto, o carro nunca foi medido... Nada. A redadez. Nem afinado. Nem afinado como deve ser. Pronto, é sempre à última da hora. Provas à cabo. O pessoal se calma não entende porquê e podem criticar e tudo. Mas malta, reparem nisto, se vocês forem ver o meu verão, todo o nosso verão foi em eventos. Todas as fins-semanas eram eventos. E eu não podia ir simplesmente deixar o carro para a parrilha 3 ou 4 dias e depois chegava o evento. Ou podia partir alguma coisa, porque íamos estar a dar pressões e tudo. Não se sabe como é que o carro vai portar. E então o que é que eu achei? O carro, como é um carro extremamente leve, janto de 15 e tudo, o carro era muito ativo. Para mim estava fixe, chegava para aquilo que nós queríamos. Óbvio que sabíamos que dava para mais. Mas arranjámos maneira de não estragar o carro e de conseguir estar presente e tudo. E foi o que aconteceu. A rodagem também foi feita, como deve ser. A rodagem? Sim, sim, sim. Não foi feita a rodagem. Lá está. A intuitiva era fazer a rodagem primeiro. Entretanto, passou, passou. É hoje, vamos ao parrilha, é amanhã. E nunca fomos. O parrilha mandou na altura, e grande parrilha, grande obrigado, mandou-nos um fecheiro a 2.6 bares, que era o fecheiro que nós usámos para a rodagem. E depois enviou-nos um outro fecheiro, já a 3 bares, que é esse fecheiro que nós temos. E esse fecheiro foi o que me foi dando. O parrilha depois tentou afinar o carro duas ou três vezes, mas umas vezes não dava, outras vezes também não dava. E depois, uma das vezes, que foi a última vez, o carro partiu-me uma transmissão qualquer do lado direito, que vocês sabiam que andámos com inúmeros problemas desses. Não dava, mas também podemos dizer o que é que não dava. Não dava porque foi tuchos que foram à vida. O carro começou a cantar tuchos, exatamente. Basicamente a camo 280. Ah, e foi a bomba de alta pressão. Isto para não dizerem que não se estraga nada assim. Estraga, claro. E então o uso deu. Foi tuchos e foi só tuchos. Também foi a bomba de alta pressão. Por caução. A bomba de óleo foi só trocada, porque quando se refez o motor, não se trocou e depois de descarga com a ciência, trocou-se. O que acontece? A malta acha que a camo 280 é chegar e montar. Muita gente diz que é, e muita gente é verdade que chega e monta. No meu caso não foi assim. Porquê? Opa, erros de retificação não sabemos, não é? Porque nem todas as retificações... E também foi a situação feita da cabeça. As chumaceiras de cima não eram da cabeça. Não, esta cabeça foi a pior compra que eu fiz para este motor. Correu mal. E então andou-se ali a tentar casar com outras chumaceiras que a gente lá tinha para ver se correu. Até porque agora o que fez com que isto tudo corresse bem foi alterarmos, também não é de tentar contar os direitos todos, mas alterarmos as dimensões dos... Dos bronzes. Dos bronzes. E isso é que fez a diferença. Porque os bronzes antigos, que eram os bronzes originais, STD sempre... Sim, STD. E estes também são STD. Sim, mas tem uma espessura mais... Mas pronto. Para a vossa sede de intenção, foi por causa disto que o carro nunca foi afinado. Eu sei que o carro não vai fazer potência como devia. Este carro tem material facilmente para os 400 cavalos. Todos sabemos isso. Até daí não é novidade. Mas de fecheiro, sinceramente, se medir 330 cavalos, para mim está impecável, porque é um carro que peso e potência, 330 cavalos, já é muito. Quanto é que tu achas para medir? Já disse, é entre 290 e 320, o máximo. Porque é o que nós achamos. 115. Carro para aí pesa 800 kg. Está todo cortado, todo esfardado. E depois é um carro com a caixa de 5. Não é a caixa mais longa do mundo, não é? Mas acaba por ser sempre uma caixa de 5. Ou seja, o carro é muito ativo. E é leve e vai para a frente. E tem uma coisa muito fixa, que é o turbo de regulamentos. Isto pega logo. Isto vocês vão ver com a certeza. Isto está a pegar cedo. E podia pegar muito mais cedo. Malta, sem muito mais conversa, vamos então agradecer aqui ao MFAB e a todos os patrocinadores deste projeto. Vocês, nos próximos vídeos, vão entender porque é que isto vai acabar como está. Rezada esta. Por isso, vamos medir um parrilha. Obrigado. Com tudo isto, não estamos a dizer que o parrilha é o culpado. Porque não é o culpado. Fui eu que não fui lá para o carro. O parrilha ligou-me inúmeras vezes para lá e pôr o carro a afinar. Como vocês sabem, ele toma conta de todos os meus carros. E eu já afinei muitos carros após este carro. Este carro fez-vos o verão fantástico. Estou extremamente satisfeito. Começa a 350 ou 300 cv. Ou seja, para mim isto valeu. E valeu muito. Vamos embora medir isso. Pessoal, hoje venho aqui a interromper o vídeo para vos falar acerca da CarVertical. Vai-te lá embora. Anda, que tu não queres saber disto. Não vais comprar nenhum carro. O que é que eu tenho aqui para vocês? Vamos analisar na CarVertical. Sai texto, que vocês já sabem. Link lá em baixo na descrição. Vocês têm desconto de 7.10 para 10% de desconto. Para pôr então o vosso número 20 nesta aplicação e saberem tudo acerca do vosso carro. E hoje vou aqui de forma rápida apresentar-vos um BMW Série 3. Um breve exemplo acerca daquilo que vocês têm acesso inserindo então o número 20 nesta aplicação. Este BMW Série 3 está aqui então com os roubos impecáveis. 50 km impecáveis. Situação financeira impecável. Mas indo aqui aos danos. O carro em 2019 teve aqui então um valente acidente. E este carro muito atualmente hoje, 3 anos depois, está arranjado e anda por aí. E alguém provavelmente o vai comprar ou até já o tem. Como é que tu podes saber se o teu carro é este ou se eventualmente o teu pode ter passado pelos umas coisas? Apenas inserindo então o número 20 aqui na CarVertical tendo acesso a tudo. Este aqui não está nada bonito dos dias dois garantidamente. Mesmo que tenha sido reparado vocês podem reparar que esta frente está toda abrasada. Pessoal, vocês já sabem se torna as 10 para 10% na CarVertical e vamos lá em baixo não quero que vocês sejam enganados estou-vos a dar esta vantagem para não serem enganados. 10.1 de defesa. Olha que encheu com o peito. Oh, é que enche com o peito do caraças, não? Obrigado, senhor. É 25, esqueçam. É suuuu. Xiii. Cali está. Malta, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 336 cavalos, tal como eu tinha dito. Oh, 336 cavalos, 560 de definário com 3 bares, meu. Imagina esta porra afinada de massa. Está muito bom. Está muito bom. Olha aqui, oh. Esqueçam, esqueçam. Oh, o carro afinado por maile tipo a 3 bares. Vocês sabem que isto está para fazer muito mais coisas. Jesus. Este 2, vamos fazer de 4ª agora. Ainda agora fazemos 3ª porque está-se a sentir muita vibração no carro. Então, vamos arriscar e experimentar a 4ª. Muito provavelmente é a transmissão do ar que está lixada agora desde o último evento. Vamos ver então o que é que vai fazer em 4ª mudança, ok? De qualquer modo, estou extremamente satisfeito. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 365! 370, puto! 365 cavalos a 3 bares! Esqueçam! Sim! 360! Isso, puta! Oh, a 3 bares, meu! Ei, ia, meu! Esqueçam! 365 cavalos a 612 binários. Isto vai puxar a 3ª, isto vai puxar a 4ª. Ei, ia, meu! Esquece! Oh! Olha, olha! Oh! Bora, tangas! Um carrinho que não fez mudagem, que não está afinado. Parrilha de um cabaço, meu! O Parrilha vai dar muitas cartas. Malta, eu estou literalmente a tremer de adrenalina. Estou chocado da minha vida, meu! Giro-te! Ou nunca... Mano... A 3 bares, meu! 3 bares, pessoal! Isto são 3 bares! Vocês sabem, isto faz 3ª e meio, tranquilo! Fora... Injeção fora de tudo! Isto é, sem dúvida alguma, o Dino Comando... Olha, fora de tangas! Já me disse há um bocado, não queremos saber que a vez é que me diste. Não estás surpreendido? Tu não te surpreendes com isto? Não! Mas está... Está engraçado, estava à espera de mim. Estava... Oh, eu juro que eu também, pessoal! O que é que você me dá lá do que eu? Um do dois, certo? Oh, eu estou chocado, meu! Mas ele ligou o vídeo! Oh, mete em altifalanta! Oh, Samuel! Estás-me a ouvir? Estou a gravar para o YouTube! Houve 3 bares, 365 cavalos! Vamos ver o que é que ele diz! Eu estou adivinhando os cavalos onde saís daqui! Oh, Mano, mas... Oh, tens noção que são 3 bares, meu! O carro não foi sequer afinado, meu! Oh, mas como é que estamos vindo a este cavalos? Esquece, meu! Estou doido, meu! Estou doido, meu! Bem, pessoal! De forma chocada, venho terminar este vídeo! Eu quero agradecer imenso ao MFAB por ter deixado aqui e medir-me o carro! Eu sou total sincero, pessoal! Vocês sabem que eu nunca menti vídeos! Isto é tão puro e duro como está aqui! Não há truques, não há nada! Tipo, o primeiro foi em terceira mudança! Mediu 330! Depois, fizemos em quarta mudança! Medimos os 365! Costuma ser em quarta mudança, não é? Que é a mudança em que mexes mais! E o carro estava a vibrar! Se não estivesse a vibrar... Eu expliquei, não é? Pois! Porque o carro está com uma transmissão muito realmente lixada e o Marco estava com medo! E normal, não é? Está com um investimento muito grande para estragar! E até podemos dizer mais! Isto foi uma exceção à regra! Se o carro chega aqui a vibrar, pessoal! Esqueçam! Certo? Não é para esquecer! Nós tentámos influenciar aqui o Marco! Puxámos a nota do bolso e tal e coisa! Mas é isso! 365 cavalos! Com 600 e pouco de binário! Um carro que foi enviado um e-mail com um fecheiro! Deu-se upload! Por isso é que esta porra pegava como pegava! E imaginem! É um carro que tem uma caixa de 5! É um carro que está com 115! Todas essas coisas! Ou seja, isto é em estrada! Peso e potência! É absurdo! Tipo, a redada é essa! Porque em termos de peso, 800 kg provavelmente, Com os 360 cavalos é só absurdo! Malta, eu quero agradecer a cada um destes patrocinadores Por ter ajudado o 6K! Também o MFav, que também foi uma pessoa que ajudou aqui Com os CAPs e tubais e tudo mais! E agora é assim! O 6K vai ficar por aqui, neste maneira! Uma boa despedida! É uma boa despedida! É uma boa despedida! Eu estou contente! Acho que fico com aquele sentimento Que eventualmente podia ter evoluído mais Para mostrar ao pessoal que o carro dava para mais! Mas eu acho que toda a gente tem noção disso! E está de 3 bares! Toda a gente sabe! Com um PD, nenhum PD anda a 3 bares! PD, 3 bares são fecheias rodais em casa! Malta, subscreva o canal! Essas coisas todas! E tudo isto só é possível com a qualidade dos trabalhos que foram feitos! As dimensões das linhas e dimensões de tubagens! A dimensão do IC! A qualidade do turbo! A qualidade de quem montou o próprio motor Que fez com que isto durasse isto tudo das peças vagas! E Steel Power! Por aguentar, sei lá! 6 ou 7 eventos! Que nem é bom! Por isso, portem-se bem pessoal! Malta, estamos aqui na viagem! E eu vim aqui a pensar muito nisto! Malta, 365 cavalos! Nós podemos converter isto a cavalos por quilo! Se nós dividirmos então os cavalos que temos Os 35, 365 pelos 800 kg Dá 0.46, salvo erro, cavalos por quilo! Para vocês terem noção Um 6L com 400 cavalos, por exemplo Ou até os 450 Não chega ao 0.40 Faz 0.3 e tal Ou seja, nós temos mais cavalos por quilo Do que um 6L, por exemplo, que pesa 1.200 kg Já aliviado, bem aliviado Não é? Aquilo é 1.300, para aí vocês sabem! Ou seja, nós temos um rácio de potência Aquilo muito superior a carros que andam na rua Ou seja, até os 450 cavalos Nós estamos garantidamente com mais cavalos por quilo! O que significa isto? Que em estrada ganhássemos! Mas que era uma vantagem muito grande! Para vocês terem noção Para vocês terem noção Que nem tudo é números! Porque ter 370 cv neste carro Ou no A3 Num outro carro que eu vou montar Vai ser totalmente diferente! O outro carro que eu vou montar Vai ter a mesma potência Mas vai andar menos do que este carro! Vai ter a mesma potência! O que eu quero dizer é que com a mesma potência vai andar menos! Porque é mais pesado! Ah! Atenção! Só para vocês entenderem mais ou menos aqui que nem tudo é números! Música